Defensor da justiça para a população mais carente, Edson Vidigal, que é caxiense e já assumiu o posto mais importante do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, esteve em Caxias e destacou a importância da preservação do Estado Democrático de Direito. Ele cumprimentou a nova presidente da subseção da OAB em Caxias, Amanda Glauca, e falou o quanto é importante preservar as prerrogativas dos advogados. O Brasil hoje, com o Estado de Direito Democrático consagrado na Constituição de 88, ele é um país que não pode prescindir dos advogados para a defesa dos direitos de cada cidadão, afora o Ministério Público que é defensor da sociedade, afora a defensoria pública que é destinada a defender os mais necessitados. Então nós não podemos deixar cair essas conquistas que são inerentes ao Estado de Direito Democrático. Edson Vidigal é advogado, escritor e ex-magistrado, jornalista e político. É dele a reivindicação da transferência da BR-316 para o lugar onde estar. Antes, ela passava pelo centro de Caxias. É dele também a proposição da criação da Cidade Judiciária, que já possui instalações da Justiça Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, Fórum da Justiça Comum, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e Justiça Eleitoral. Mas o ministro destaca que não está satisfeito. Para ele, o projeto precisa ser incrementado com a construção de um shopping para agregar mais serviços para a população. Aqui está faltando, o que está no projeto original, um shopping, que esse shopping teria uma biblioteca para ser consultada por todos que trabalham e são operadores do direito. Esse shopping também teria agência bancária, caixas eletrônicas, etc. Está faltando ainda a repartição do DETRAN, que também foi previsto para ter aqui. A Polícia Federal, que está ainda em um prédio alugado, também foi destinado um terreno para colocar aqui. Exemplo de superação, Edson Vidigal acredita que todo aquele ou aquela caxiense que se dedicar e apostar nos estudos pode, sim, ocupar grandes postos em qualquer atividade. Então eu quero servir de inspiração para essas crianças, para essas meninas, para os jovens que não desistam do estudo. Busquem os livros, busquem o saber, busquem o conhecimento. Busquem os livros, busquem oar limão e garantem o nedado no casamento. Busquem os livros, busquem os livros, busquem os livros, busquem os livros no casamento. Obrigado.